Já fazia mais dinheiro, depois já comei. E havia eletricidade no ar. Desculpe, irmão, mas não tenho tempo. Então faça o que quiser. Mas eu devo a Albert por ter me mostrado coisas que nunca tinha visto antes, como orgulho e dignidade. Então eu vou lá antes deles. Pois o mínimo que posso ter é meu respeito próprio. E o melhor que posso fazer é achar Albert e os garotos. Não sei sobre vocês, mas eu gostei do que fiz nas últimas semanas e nunca voltarei a ser o que fui antes. Nunca!